O WhatsApp é um aplicativo top, não é? Dá pra fazer muita coisa por lá. A gente conversa com os amigos, com a família, compartilha meme, participa de grupos, se diverte pra caramba. Alô, galera! Quem é o Admininastro? 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 Aquele nome lá do... Quem é que manda nesse grupo aí, o Admininastro? Mas tem uma possibilidade de uso do WhatsApp que eu acredito que muita gente não conhece, que é a psicoterapia online. Fala aí, pessoal! Tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer terapia pelo WhatsApp. Mas antes disso, eu vou pedir pra que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra muito conteúdo, muito material bacana que pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, beleza? Um serviço psicológico que ficou muito popular atualmente, principalmente agora, por causa da pandemia, é o atendimento online. Essa modalidade de atendimento já existia bem antes da pandemia. Eu já atendi online já faz muito tempo. Eu tinha até feito um vídeo falando melhor sobre o atendimento online, né? Explicando tudo direitinho. Eu vou deixar separado aí pra você, no card aí em cima. Depois você assiste lá. Mas enfim, a ferramenta que eu uso pra atender meus pacientes online é o WhatsApp. Através daquelas chamadas de vídeo que o aplicativo oferece, eu consigo realizar as sessões de terapia do mesmo jeito que eu faço no consultório. Ou seja, uma sessão de 50 minutos, com horário marcado e tudo mais. É muito simples fazer psicoterapia pelo WhatsApp. A primeira coisa que você precisa fazer é ter o aplicativo instalado no seu celular. Eu acredito que a maioria das pessoas já possuem o WhatsApp instalado no celular, mas se caso você não tenha instalado, você ainda não instalou esse aplicativo, eu sugiro que você procure aí na internet um tutorial de como instalar. Ou peça alguém pra instalar pra você. O segundo passo pra fazer psicoterapia no WhatsApp é ter o número do telefone do seu terapeuta. Se caso você ainda não escolheu um terapeuta e queira que eu seja o seu terapeuta, eu vou te passar meu número. Então, anota aí. É 34999988374. Depois de ter salvo o meu número aí nos seus contatos, você pode me mandar uma mensagem. Me manda um oi, fala que veio através desse vídeo, fala que quer fazer terapia. Assim que eu receber sua mensagem, eu vou te explicar sobre o valor das sessões, a forma de pagamento, e vou marcar um horário pra você. Eu vou tentar encaixar aqui na minha agenda um horário que seja bom pra você. Um horário em que você tenha 50 minutos aí no seu dia, né? Na sua semana. Que esteja bem tranquilo. Que você não seja perturbado. Daí no dia e no horário que a gente marcar, eu vou te fazer uma chamada em vídeo e a gente vai começar o momento esperado, que é a psicoterapia. Te ajudarei nas suas demandas, nas suas dificuldades e tudo mais. Eu tenho um outro vídeo onde eu explico melhor como funciona a terapia. Eu sugiro que você assista a ele, caso você tiver alguma dúvida. Eu deixei separado no card que tá aparecendo aí em cima. Depois você assiste lá pra tirar suas dúvidas. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado suas dúvidas de como fazer psicoterapia pelo WhatsApp. Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você precisa de fazer terapia ou se conhece alguém que precisa. Deixe aí nos comentários pra gente discutir, beleza? Não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, caso não for inscrito. Toda semana eu posto vídeo novo aqui. Então ativa aí as notificações também, né? Pra você receber os vídeos em primeira mão. E semana que vem eu vou estar te esperando aqui. Então até lá e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho